Fala pessoal, Stormy aqui na área, trazendo pra vocês o primeiro episódio da jornada do Free2Play. Então pessoal, joguei ontem à noite, eu ia esperar dar um dia completo, mas falei não, já deixa eu levar esse vídeo pra galera que tem muita coisa importante que eu errei, fui aprendendo e tô aqui na minha saga, né? Então galerinha, vamos ser objetivos indiretos. Criou o seu personagem no jogo, escolha qualquer raça, fique muito atento com a quest da sua montaria, porque você só fará quests verdes, mas a quest da montaria é uma quest amarela, logo na primeira cidade, ali, primeiro momento, uma quest level 4, 5, existem NPCs específicos de cada raça, então não consigo trazer pra vocês exatamente o NPC. Mas fiquem muito atentos, não vão avançando sem pegar a montaria, vocês vão perder muito tempo. Outro ponto, galera, quando vocês fizerem aí as quests principais, vocês irão ganhando infuses e pergaminhos aqui, ó, pergaminho de despertar de ombreiro, né? De obreiro, desculpa. E aqui, galera, isso é essencial, porque aqui em cima vocês têm o nível de combate, aqui embaixo você tem o nível do personagem. Se o seu nível de combate for muito baixo, você chega, né, a nem acertar o bicho, o que fica impossível de você matar o mob e concluir as quests, né? Então, beleza, Storming, como que eu upo o meu nível de combate? Subindo o seu equipamento. Você vai pegar todo o seu set, escolha o set médio, o ideal pra iniciante, então escolha as caixas de set médio nas quests iniciais, você remove ele do seu corpo, tá? E clica aqui no infuse e clique no seu item. Você vai usar os infuses aqui, até ele atingir o máximo, o que ele vai te pedir um pergaminho pra aprimorar de tier. Então, se você olhar aqui o meu, ele tá 3N, né? Ele tem escrito ali um 3N, porque eu upei ele ao máximo, subi ele de tier, upei ele ao máximo e subi ele de tier de novo, tá? E, beleza, Storm. Entendi, né? Mas e aí, eu upo o quê? Eu upo a arma, eu upo o quê? Pessoal, a arma é o de menos, tá? Ela seria a última a ser upada. Você precisa deixar todo o seu set no mesmo nível e da mesma cor. O que eu quero dizer com isso? Eu estou pondo agora todo o meu set roxo T3. Alguns aqui eu ainda não consegui, como vocês podem ver, tá? Mas eu fui item por item. Então, você upa o seu elmo, a sua armadura, né? Que aqui dá mais defesa aqui, e elmo e tudo. Upa ela, sobe o tier, deixa ela azul. Vai nesse cara, upa ele para o 2, tier 2, deixa ele azul. E faz isso para todos os itens igualmente. Isso vai te dar um buff, que vai melhorar muito o seu personagem, tá? Então, galera, outra dica rápida, muito interessante, eu fui clicando e abrindo essas sacolinhas que caíam de monstros. E esquece, galera, porque isso gasta labor, isso gasta esforço do boneco. E para upar item, você já precisa de esforço logo no começo. E você vai me falar, pô, Storm, mas como que eu pego labor, né? Que é o que dá nas houses, nas lentes. Cara, você vai clicar aqui em missões diárias, aqui embaixo, e já vai pegar as missões diárias disponíveis para você. No começo, você vai ter essa primeira, obter XP, e conforme você subir de nível, você libera mais missões. Então, pegue essa missão, faça ela, pegue o 50 de labor, e comece a aprimorar seus itens. Então, não abra essas caixas branquinhas aqui, que é uma besteira. Você vai jogar fora todo o seu labor. Eu acabei caindo um pouquinho nesse scan. Queria dar outra dica importante. Normalmente, você está andando com a sua montaria aqui do lado, passa um rapaz em zonas PVP, e mata seu urso, ou sua montaria. E você fica sem a montaria. Galera, isso é horrível. Então, eu já comprei uma montaria aqui sobre essa lente, deixei na minha bag, então tem nos estaleiros da cidade, para quando alguém matar o meu urso, ele entra em cooldown, ou tem uma outra montaria para eu sair andando, tá? Então, isso é muito importante. E como eu transformei o cavalo em urso? No começo, galera, vocês vão ter a head aqui, né? Do seu cavalo, e vocês terão duas pedras roxas, que você vai ler, que é aprimoramento de montaria. Você clica nela, clica no cavalo, vai virar um ovo, você clica na pedra, clica naquilo certinho, no pergaminho, vai virar uma montaria aleatória. Bem importante, tá? Então, essas são as dicas, e trazendo a última. Em mapas, como que eu estou aqui, galera, vocês podem ver que é um mapa, que está em zona de guerra, se vocês olharem aqui, tem zona de guerra aqui, tá? Agora eu estou aqui, está em paz, ó, então ele fica ciclando, né? E existe um buff, galera, para quem deixa o PVP habilitado. Então você clicando ao lado do seu nome aqui em cima, você consegue habilitar, tá? Para hostil, o que permite que todo mundo se mate livremente, tá? E o que esse buff dá? Bônus drop, bônus XP de 20% e 5% de aumento de dano. Isso é bem considerável. Então se você estiver andando ali, farmando, e conseguir ficar de boa com o PVP ligado, eu recomendo bastante. Então, esse é o primeiro dia, faça todas as suas quests verdes, chegou a encerrar elas, volte aqui, região de Alciona, e comece a fazer as quests amarelas, para você farmar, tá bom? Outro ponto que eu achei muito foda, galera, eu estou jogando de arqueiro, galera que viu na live ontem aí, eu instalei um no ping, e fez com que o meu attack speed aqui ficasse muito melhor, galera. Eu jogava 3 flechas por segundo, agora eu estou jogando 4 a 5 flechas por segundo, só por conta do ping. Ah, mas como você sabe, Storm, eu ativei ali embaixo o combate, galera, eu consigo olhar ali, olha o tanto de flechas que eu jogo por segundo, eu consigo vir aqui e olhá-lo, eu 3, 2, 3, 4, 5, no 2, aqui eu vou no 2, 1, 2, 3, 4, 5, então virou 5 flechas por segundo, tá? Sem o no ping, variava entre 3, 4 flechas, isso já trouxe um ganho significativo. Não é algo que eu acho bacana do jogo, a questão do ping influenciar na velocidade do ataque, mas infelizmente, né galera, é o que tem, vamos usar o melhor aí e tentar. Minha meta atual é agora grandar full nível, pra conseguir começar a fazer conteúdos de farm, e vender pra alugar minha primeira land, porque eu tô 100% free to play total, tá galera? Então, vou manter essa meta, hoje eu me cocei pra comprar umas lentes, porque o jogo tá bem bacaninha, né? E a galera aqui tá tudo comprando e tal, mas eu me segurei pra manter fiel ao projeto, beleza? Então vamos aos anúncios finais importantíssimos, sorteio rapaziada, sorteio. Eu vou buscar a case do no ping, ou o exit lag, acredito eu que vai ser do no ping, tá? E trazer pra vocês durante a minha live, vou fazer live todas as noites, e também a Hyperion, galera, o projeto Base Hyperion, terá o Hype Games amanhã, sorteando uma quantia bem bacana de dinheiro, tá? Em prêmios pra vocês. E isso acontece às 9 horas da noite de amanhã, tá bom? E beleza, Storm, o que eu preciso fazer pra participar? Galera, ridículo de fácil, você vai na descrição desse vídeo, coloca o formulário, preenche esse formulário, e você vai ter que pôr apenas uma print do seu personagem no nível 10. Basta uma print do seu personagem no nível 10, sua carteira e seu nome ali, você vai estar habilitado a participar de tudo isso. E além disso, o pessoal que tá preenchendo esses formulários, vai concorrer a vários outros sorteios. Então, cria seu boneco, testa o jogo, pega nível 10 em 5 minutos, preenche o formulário, e participe do Hype Games, que ocorrerá na live do Level Máximo, amanhã às 9 horas da noite, também vou deixar aqui na descrição. e eu também estarei com a minha live aberta, e a gente vai participar todo mundo junto, tá bom? Então, pessoal, fique à vontade, segue nossa trilha, provavelmente eu poste o segundo episódio apenas amanhã, que agora já trouxe as dicas pra vocês agora em ruxar level, então vem comigo, vamos ver se a gente faz esse projeto acontecer. Galera, a saga do Free to Play conquistando as coisas. Vamos lá, muito obrigado a todo mundo aí pela live de ontem, e pelo acompanhamento dos vídeos. Valeu, pessoal, um abraço.